Olá, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha de um gel de limpeza para peles oleosas. Eu testei e vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Rock Oil Control Intensive Cleanser, que é um gel de limpeza desencrustante indicado para peles mistas, peles oleosas, peles muito oleosas e peles com tendência acne. Esse gel de limpeza está disponível em dois tamanhos. Eu comprei a embalagem de 60ml, que é a embalagem menorzinha. Eu sempre, quando vou testar um produto, se tem dois tamanhos, eu prefiro comprar o menor para testar. Mas também está disponível na embalagem de 150ml. Essa embalagem menor custa cerca de R$ 25,00 e a embalagem maior custa cerca de R$ 49,00. Mas eu sempre deixo a dica para vocês de pesquisar. Produtos para pele tem preço que varia muito de site para site, de farmácia para farmácia. Então sempre pesquise em preços antes de comprar, para você conseguir comprar seu produtinho com preço bom. De acordo com a ROC, esse gel de limpeza, esse Intensive Cleanser, limpa a pele profundamente, desobstruindo os poros, reduzindo a oleosidade e a formação de cravos. É um produto de cuidado diário que pode ser usado duas vezes ao dia, na rotina de pele da manhã e na rotina de pele da noite. As principais promessas são controlar a oleosidade, desobstruir os poros e diminuir o aparecimento de cravos. Inclusive aqui na embalagem tem essas promessas. Então é um produto que pode ajudar quem tem pele com poros aparentes, quem precisa fazer uma limpeza mais profunda nos poros, controlar a oleosidade e quem tem muita tendência a cravos. Essas são as promessas. O produto foi formulado para isso. E para conseguir cumprir essas promessas, a fórmula conta com dois principais ativos. Um deles é o ácido salicílico, que é um ativo bem conhecido de peles oleosas, de peles acneicas. O ácido salicílico consegue fazer, sim, uma boa limpeza nos poros. O ácido salicílico tem um papel importante no controle da oleosidade e no controle da acne. E o ácido salicílico também tem ação queratolítica, faz uma esfoliação mais profunda da pele e promove a renovação. O segundo ativo é o CEP Control, que é um ativo que eu não conhecia, mas que eu pesquisei para saber do que se trata. E é um ativo exclusivo para tratamento da acne e para controlar a produção de sebo, para controlar a oleosidade excessiva da pele. E agora, conhecendo as funções do CEP Control, deu para entender o motivo dele estar nessa fórmula junto com o ácido salicílico. Já que é uma fórmula que tem promessa de ser desincrustante. É uma fórmula que promete limpar bem a pele, controlar o excesso de oleosidade e fazer uma limpeza bem profunda dos poros. Então, a junção desses dois ativos tem potencial para entregar todos esses resultados. Para cumprir essas promessas que a marca coloca na descrição do produto. E o que eu achei? Qual foi a minha experiência testando? Quando eu comprei o produto, o nome desincrustante me lembrou muito o Effacler Desincrustante da La Roche-Posay. Aquele Effacler Concentrado. E eu imaginei que já seria, na primeira vez que eu usasse, bem forte. Eu fiquei até com medo dele secar muito a pele. Ser aquele produto que puxa muito a oleosidade da pele. E para a minha surpresa, não foi. No primeiro dia que eu testei, eu achei ele bem tranquilo. Não sentia a pele repuxando após enxaguar. Eu sentia até a pele bem confortável. Continuei usando e observando. E aí, nas próximas vezes que eu usei, foi a mesma coisa. Eu achei que o produto estava suave demais. Fiquei até um pouco, assim, decepcionada, né? Já que eu comprei pensando em ser um produto mais forte. Para eu usar no alto verão. Naqueles dias de muito calor, que eu estivesse sentindo a minha pele muito suja, muito pesada. Mas continuei os testes e achei ele muito agradável na pele. Achei ele bem suave na pele. Porém, após muitos e muitos dias de testes, com o passar do tempo, eu percebi que ele estava deixando a minha pele bem sequinha. E às vezes até mais sequinha do que eu gostaria. Após muito tempo usando, já comecei a perceber que eu saía do enxago e com a pele já querendo repuxar. Comecei a perceber também aqui, ó, no cantinho do nariz, essa região aqui mais ressecada. Então eu pude concluir que o produto, ele tem uma ação suave. Na hora que você lava, você percebe essa ação suave. Não percebe a potência do produto. Mas com o uso contínuo, ele entrega, assim, essa limpeza profunda. Entrega esse controle de oleosidade. Esse controle da produção de sebo. Vamos dizer assim, após uns 20 dias ou uns 30 dias de uso. Você vai sentir que a sua pele está ficando bastante seca. Tanto que eu já vou deixar uma dica pra você que usa esse produto ou se vai usar, caprichar na hidratação. Porque senão você vai ter aí o efeito rebote. É claro, um hidratante formulado pra pele oleosa, mas que seja um hidratante potente que te ajude a equilibrar a pele. O que eu posso dizer pra vocês é que essa indicação de ser pra pele mista, oleosa, muito oleosa e acneica, não é a melhor indicação. Eu acho que ele é ideal pra peles muito oleosas e pra peles acneicas. Peles mistas e peles oleosas, assim, em um nível normal, com o tempo ele pode deixar a sua pele seca demais. Agora, se você tem pele muito oleosa, se você mora em cidades que faz muito calor, Se você estiver no alto verão, eu estou deixando aqui um pouco guardado pra eu usar ali meados de dezembro, janeiro, que eu sei que o calor é muito intenso aqui na minha região e eu vou precisar de um produto mais power pra limpar a minha pele. Agora, em temperaturas mais amenas, como esses dias de primavera, não é uma boa opção. Então, pra resumir, se você usar esse produto uma, duas, três vezes, vai achar que ele não é tão forte. Vai achar que ele é até mais suave do que o esperado. Mas, se você fizer uso contínuo, você vai ver, sim, a potência do produto na sua pele. Por isso, ele vai ser muito melhor pra quem tem pele muito oleosa, pra quem está em locais muito quentes. Pra mim, seria melhor tê-lo comprado em dezembro, janeiro, em épocas do ano que o calor é muito mais intenso. Quem já testou, me conte o que achou. Compartilhe aqui nos comentários qual foi a sua experiência com esse gel desencrustante da Rock. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse novo produto. Te peço pra deixar aquele like, aquele joinha pra mim. E se você está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui no canal tem uma playlist chamada Pele Oleosa com Acne, com várias resenhas de produtos que eu testei para peles oleosas e para peles acneicas. Então, eu te convido a passar um tempinho aqui no canal, acessar a playlist, conhecer os produtos que eu já testei, passar um tempinho aqui com a gente no Dúvidas de Beleza. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal.